Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre como sacar os valores da via BTC Então a via BTC é a pool que a gente usa e quando você chegar numa quantidade lá de bitcoins de satoshis e você resolver, ah, vou mandar isso aqui pra uma por uma Trezor, por uma Ledger, vou mandar pra um pendrive, que seja que você fez uma carteira, vou mandar pra minha corretora e vou vender e vou transformar em dinheiro, como é que eu tiro o dinheiro da via BTC e mando pra esses lugares? É bem simples quem já comprou mineradora comigo vem perguntar isso, toda vez eu tenho que tirar print e explicar, vou fazer esse videozinho rápido. Então vamos lá Então a gente vai estar aqui na pool da via BTC, beleza? Aqui tem o que eu minerei nas últimas 24 horas e tudo mais, mas isso aqui não importa. O que importa a gente vai vir aqui em assets Assets, assets é o seu patrimônio, é o que você tem, beleza? Então eu tenho um USDT aqui que eu ganhei numa promoção aqui de um cupom que eu resgatei mas o que importa é Bitcoin aqui que eu tenho 257 dólares Então eu tenho isso aqui de satoshi, né? 283 mil satoshis Você vai vir aqui em which draw Which draw, pra quem não, don't speak English significa sacar Se você for num caixa eletrônico internacional vai ter esse termo which draw, que é você tirar o dinheiro Então você vai clicar aqui, ó, which draw E ele vai perguntar pra onde é que você quer transferir A gente vai colocar aqui, ó, normal transfer Vai ter uma fizinha aqui Vai ter uma taxinha aqui, né? Aí ele vai perguntar qual que é o endereço Aqui você vai colocar o endereço da sua corretora O endereço da sua carteira O endereço pra onde você quer mandar Tome muito cuidado aqui Se você colocar o endereço errado Você vai transferir pro lugar errado Você vai perder seus Bitcoins, beleza? Avaliei, bom Você pode transferir tudo que você tem disponível Então você vai colocar o endereço aqui E vai clicar em which draw E daí ele vai pedir pra você confirmar E beleza Esse processinho aqui eu fiz esses dias Eu saquei uns satoshis quando bateu a máxima histórica E transferi pra Coinbase pra eu vender Não vendi ainda, tô esperando um preço que me agrade Mas tá lá na Coinbase Essa transição aqui demora uns 15, 20 minutos Para cair lá na sua corretora Se for pra outra carteira Vai demorar provavelmente o mesmo tempo Quando a transição é menos de um Bitcoin É bem rapidinho, beleza? Então é assim que vocês vão Sacar o dinheiro da via BTC Da pool E enviar pra carteira de vocês Ou pra corretora de vocês Vai depender do endereço que vocês colocarem ali Beleza? Então não tem segredo Qual que a criança faz Qual que a criança brinca Tá gostando dos vídeos? Tá gostando do canal? Deixa o teu like Deixa o teu comentário Eu vou ficar bem feliz Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau